Na semana passada nós falamos sobre o que o Chico Xavier estava orientando a um casal sobre uma criança de um ano e meio a respeito de autismo. E Chico Xavier, então, ele dizia na época, ele disse para todos nós que estávamos ali ouvindo, ele disse assim, olha, os espíritos às vezes vêm à terra pela reencarnação, muitos deles, e não se adaptam ao corpo. É como se não quisessem permanecer na terra. Ele disse textualmente assim, o autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. Tanto envolve crianças quanto adultos, os médiuns também, por vezes, principalmente os solteiros, quer dizer, os que não têm família, os que vivem sozinhos, sofrem desse mal, pois que vivem sintonizados com o mundo espiritual, desinteressando-se da terra. Aí ele disse assim, é preciso que alguma coisa nos prenda a terra, porque se alguma coisa não nos prender a terra, nós às vezes não temos vontade de ficar, perdemos a vontade de permanecer no corpo. Aí ele disse a respeito de si mesmo, vejam bem, o que é que me interessa na terra? Isto ele falando ali na reunião, para todo mundo ouvir. A não ser a tarefa mediúnica, nada mais. Nada mais me interessa. Dinheiro, eu só quero o necessário para sobreviver. Então vejamos essa explicação interessante e muito abrangente, sob o aspecto, sob a ótica espiritual que Chico Xavier deu a respeito do autismo numa das reuniões do sábado de 1981, logo após a sombra do abacateiro, dizendo aos pais daquela criança, Vocês têm que despertar nessa criança, nesse espírito, o interesse pela vida na terra. Porque senão o espírito não fica. Enfrenta muitas dificuldades para se adaptar ao novo corpo. Num dos sábados, lá no abacateiro com Chico Xavier, Exatamente no dia 11 de abril de 1981, dia 2 de abril, havia sido aniversário do Chico. O evangelho nos trouxe o tema, o suicídio e a loucura, que está no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Alguns companheiros falaram sobre o tema, E outros lembraram o aniversário do Chico, que havia sido, no dia 2 de abril, ele havia completado 71 anos. Chico Xavier agradeceu e disse assim, Olha, eu agradeço tudo o que vocês disseram a meu respeito, Mas eu recebo estas palavras como um convite para que eu venha a ser o que ainda não sou. Agradeço aos amigos, as amigas que lembraram a nossa data natalícia, que não tem importância alguma. Como disse ele ao término de suas considerações, Essa data, para mim, está ficando cada vez mais estranha. E ele disse assim, repetindo, Recebo as palavras amigas como um convite para que eu venha a ser o que eu ainda não sou, porque me reconheço ainda muito distante da condição em que os amigos acreditam que eu esteja. Numa das reuniões do abacateiro, conforme falamos anteriormente, O tema era o suicídio e a loucura. O suicídio, uma verdadeira calamidade. E Chico, então, nos chamava a atenção. Aliás, Emmanuel, através de Chico Xavier, porque Chico Xavier sempre fazia questão de dizer que Emmanuel estava presente e que era Emmanuel que solicitava a ele que dissesse o que ele nos dizia na oportunidade. Ele fez uma consideração que nós julgamos muito importante, que nós precisamos de ter infraestrutura para enfrentarmos as dificuldades e as provações naturais da vida. E em certa altura, a certa altura de sua palavra, ele disse o seguinte, com os olhos fitando alto, Chico olhava para o céu naquela tarde ensolarada, ele olhava para o alto e dizia, A infraestrutura é a confiança em Deus. Devemos ter o nosso íntimo iluminado pelo poder supremo que nos governa. Precisamos criar o fator esperança, ter paciência. A paciência que descobre caminhos. Vejamos que coisa extraordinária. A paciência que descobre caminhos. Porque às vezes nós nos achamos sem caminho algum na vida. E ele fala aqui, nós precisamos ter paciência. A paciência que descobre caminhos. Sem alarde. Para ajudar os outros e a nós mesmos. E ele repetiu, precisamos criar o fator esperança. Ou seja, termos esperança. Por maiores os problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, lutas pessoais, lutas que enfrentamos, às vezes com a família, no ambiente de trabalho, nós temos que ter esperança. Criar o fator esperança. E segundo Chico Xavier, termos paciência, conquistarmos a paciência. Porque a paciência descobre caminhos. Nos aponta caminhos novos. Caminhos diferentes. E que muitas vezes, numa situação de desespero, de revolta, de rebeldia, nós não conseguimos enxergar, nós não percebemos. Isso é ter infraestrutura. Numa das reuniões, A Sombra do Abacateiro, com Chico Xavier, Numa tarde, ele nos contou uma história muito interessante. Uma lenda hindu. O Evangelho segundo o Espiritismo havia nos oferecido, naquela tarde, uma lição do capítulo quinto. E ele nos contou que dois irmãos haviam feito uma combinação. Eles se separariam durante vinte anos, porque ambos desejavam seguir no caminho dos marrátimas, ou seja, das grandes almas. Eles se separariam e daí exatamente vinte anos voltariam a se reunir no mesmo lugar para saber qual dos dois havia feito maior progresso espiritual. Um deles, segundo Chico Xavier, seguiu o caminho da transcendência. Isolou-se do mundo, entregou-se à meditação, fugindo, assim, às tentações do meio. O outro foi para casa. Mas, no caminho para casa, ele sempre se deparava com grupos de pessoas necessitadas, com pobres, crianças famintas, doentes. E ele ia parando e socorrendo aqueles grupos, até que chegasse à sua casa. Vinte anos se passaram. Então, ambos se lembraram daquela combinação, daquele trato que eles haviam feito, e voltaram para se encontrar, no mesmo lugar onde, vinte anos atrás, eles haviam se separado. O irmão, que tinha seguido o caminho da transcendência, da elevação espiritual, fugindo às tentações, estava com uma veste resplandecente, e o outro estava parecendo um mendigo, todo sujo. E ele estranhou a condição do irmão. Mas como? Você está maltrapilho? O que aconteceu com você? Você está sujo? Ele disse assim, olha, eu encontrei muita gente carente, muita gente necessitada, e fui trabalhar. Mas, para saber qual deles havia conquistado maior leveza, eles foram até a presença de um anjo do Senhor. E na presença do anjo do Senhor, de um dos anjos do Senhor, ficou constatado que aquele que havia seguido o caminho do trabalho, do esforço, se expondo às tentações, que estava todo esfarrapado, ele havia conseguido mais transcendência que o outro, mais leveza que o outro. O outro não se conformou, e disse assim para o anjo, mas como o meu irmão pode estar mais leve do que eu, ter evoluído mais do que eu, eu consigo atravessar o rio Ganges, sem molhar os pés? Aí o anjo respondeu a ele assim, mas para você atravessar o Ganges, sem molhar os pés, bastaria que você construísse uma pinguela. E aí, essa lenda hindu, que Chico nos contou naquela tarde, terminou. Muita gente acha que, para conquistar elevação espiritual, basta se isolar do mundo, se isolar das pessoas e não buscar o caminho do trabalho e do serviço.